E salve salve galera, eu sou Mohamed e sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje estamos de volta com o Separed Ways De novo galera, continuando de onde paramos É provavelmente o último vídeo da série aqui no canal, a série de Separed Ways Muito provavelmente tá E a galera que tá gostando aí dos videozinhos, deixa um likezão, compartilha pra geral Se inscreve no canal pra quem não é inscrito e deixa um comentário bacana, vou tá passando pra dar um joinha, responder quem tiver dúvida Meu Instagram tá na descrição e nos comentários fixado também aí pra quem quiser me seguir lá Vamos nessa Sem enrolação Errei umas 300 vezes a intro Pra agora acertar Beleza Temos um tesourinho aqui pra Mesclar aqui né Vai dar Bônus de duas cores duas vezes né Aqui se eu misturar isso aqui É Fica mais caro É Fica mais caro, fica 46 E se eu botar a vermelha Essa aqui fica mais caro do que se eu botasse a vermelha E daí a vermelha fica duas cores né Tá certo Se eu tivesse a pedrinha amarela até tá E não falou nada Só tem azul também aqui Nossa, 24 cara É só mais uma eu pegava o O ticket Tá, então daqui a pouco com certeza a gente pega Nem sempre tenho isso em estoque Entrego quando você tiver espaço Ah não, se eu tenho tudo isso aí então eu não preciso mais Tá bom Deixa eu trocar Um desse aqui Deixa eu turbinar minha pistola Vou talo ou não talo Ah, não consigo melhorar mais Essa arma Embora Não Esquece Que que foi? De onde que a gente tirou esses artefatos? Boas viagens Tá bom Já vai precisar tá boa agora Tem mais um ali ó Só esperando Toma A gente tem mais um ali ó Tô 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 Lá vamos nós Lá vamos nós Tava com saudade de chute Ali tem mais caixote Acabou Caraca, eu acertei a flecha dele, cara Caraca, não morreu, do lado do barril Ah, não Olha o crítico, moço Sai Próximo Olha, essa arma dá bastante crítico, cara, achei que ela não dava crítico Cara, eu sou fiel dele Se tu me deu faca eu não vou nem perder tempo E eu vou logo fazendo um A condição de sniper é sempre melhor né Dá um ult para organizar Vou equipar essa mira na sniper Podia ter usado a bomba né, mas daí os caras estão tudo em cima Tem uma bala mesmo Mais bomba Opa Tem um tesourinho ali na frente Eita Lasquei-me Vai queridão Nossa Parecia que dava para passar abaixado cara Nossa parecia muito que dava para passar abaixado Vamos ver se dá para Podia tentar uma vez né, na vida Vai Vai, dá chutinho aí vai Putz cara, mais uma pedra vermelha Podia ter combinado e vendido colar com tudo vermelho Ia dar uns cinquenta e poucos mil Não dá nada como é que eu ia saber também Estou escutando barulho de tesourinho Olha o cara de boina Olha o cara de boina Mano, é a boina do Krauser Ah que maneiro cara Ah não Lá vamos nós Ah a plaga come come Pera aí Tive que atender uma ligação Aí já voltamos ó, mas tá certinho onde eu parei Ah Ah Tchau, tchau. Essa plaga é chata de matar, cara. Ah, mais uma porrada de inimigo. Porrada de inimigo não, mais um... Esse bicho... Ah não, não nasceu plaga. O cara morre, véi. Queria arrancar a cabecinha aí, não deu. Um gato chato, cara, caminhando aí. Parece que tá morrendo. Quase que eu esqueci. Um cagadão bom aí, ó. Baludo. Desse jeito não vai sobrar muita munição para o Saddler, não. Desse jeito que tá indo as coisas. E o andar da carruagem. Não vai sobrar muito o que fazer, não. Quase lá. Mas quase aonde? Olha, estatueta. Olha aí, alguma coisa deve chamar sua atenção. Pensa, não tem nada. Na maleta. Bagulho que eu uso. Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção à venda aqui. Boa, né? Eu compro o quê? Eu vendo. E aí, tem de venda. Apenas para a venda, tá escrito ali. Vamos turbinar nossa pista. Ah, se bem que nossa pistola tá sem munição agora, né? Se quiser sobreviver lá fora, é melhor turbinar o equipamento. Não vai ficar melhor do que isso. É uma verdadeira obra-prima. Pronto, como você queria. Vamos vender o resto das coisas, não. Como de sempre, mal consigo me controlar. Você vai mandar ver mesmo, estranha. Que maneiro. Parece que tem uma carteira de cigarro ali em cima ali, ó. Luizando ou passando por aqui. Oxi. Caralho, que susto. Vixe, o filho é da mãe. Achei que ele tinha caído quando ele se preparou para dar um tapa em mim. Deixa eu ir para cima de mim com vontade, cara. Devia ter um susto. Nossa, olha hein. Quanta coisa. Tô ferrado. Vou desfrutar do que o jogo tá me dando. Vira a aliança. Ah, que ele seja abençoado e receba tua doce misericórdia. Exulta em nós e que assim seja! Leon! Vai! O Videos que estão esquecendo. Míriam? Ai, ainda foi peitar ele. É. Agora que eu fico. 2 2 Gordeiro desviado, serviçal do lobo herege, terá aprovação em tribulação, tribulação, você vai sentir que é dor de verdade, calma, o sofrimento logo chegará ao fim Nossa, metade da vida, cara Eu apertei, cara, não foi Vou me lascar nessa luta, já tô vendo tudo Criatura insolente Nossa, que que eu uso, não tem nada pra usar A morte é só o começo Filho da mãe Hum Tribulação, você vai sentir que é dor de verdade Ah, eu apertei, cara Ah, sacanagem Calma, o sofrimento logo chegará ao fim Por que você resistiu? Não tem como fugir Tem, tô fugindo Insolência Blasfêmia Blasfêmia A cobiça dos perversos não será tolerada Blasfêmia 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 CRIATURA INSOLENTE Hmmmm... Começou a apelar também. Toma. Não há lugar para você em nosso paraíso. CRIATURA PERVERSA Ah, eu apertei E e apertei com certeza. É impossível me vencer. Ele não ficou cego. Você não me enganará. Eu sei o que você pulsar. Você quer tomar o poder do corpo sagrado para si. Herege. Porém, esses esforços serão em vão. Só os devotados serão recompensados. A morte é só o começo. O cara não morre, velho. Não morre, não fica cego. Nada não. Ah, pago um bom preço nisso aí. Então deixa eu... Vim aqui. Deixa eu vir uma coisinha a mais aqui. Pronto. PUSIONIR A ALIANÇA PUSIONIR A ALIANÇA Cordeiro desviado. Serviçal do Lobo herege. Terá aprovação e tribulação. Você vai sentir o que é dor de verdade. PUSIONIR A ALIANÇA Por que você resiste? PUSIONIR A ALIANÇA Insolência. Suas armas se voltaram contra você. Hum... Com a mira... Com a mira aberta é difícil, né, meu querido? Com a mira aberta é difícil acontecer aí. Alguma coisa menos que isso. Criatura perversa. Criatura perversa. Mãe... PUSIONIR A ALIANÇA PUSIONIR A ALIÇA Soltei o escopo em mim na hora Nossa, pega em mim e come isso ai cara Muita sacanagem isso ai Pega em mim toda vez Tá, como é que eu desvio dessa merda? Hum Não há lugar para você em nosso paraíso Mas você pode trazer de volta Uma alma que se perdeu Não A glória de las plagas é Eterna A provação virá e você não está à altura Eu tenho que ficar na frente dele, nada a ver Você não me enganará Eu sei o que você busca Você quer tomar o poder do corpo sagrado para si Sinta a ira de Deus Eu apertei Eu apertei cara Eu tenho que botar uma câmera na mão Vou mostrar para vocês que eu aperto Tá, voltou tudo organizado então tá bom Nossa, cara não acaba nunca Eu gasto tudo Eu gasto tudo Eu gasto tudo Eu gasto tudo Não tem fogo, Muxir Por que você existe? Eu gasto tudo Eu gasto tudo Eu gasto tudo Eu gasto tudo Toma. 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 Criatura perversa. Blasfeira. A cobiça dos perversos não será dolerada. Se me mata enquanto eu tô fazendo aquilo ali, eu fico bolado. Filho da Mãe. Oh, foi! Até que enfim. Caramba, eu preciso de umas balas de sniper dada na boca mesmo, com vontade. Eu tô com um pacote. Vai ser difícil explicar isso aqui na imigração. Bom trabalho, Ada. Abandone o local agora. Entendido. Alguém irá buscar você. Tá. É uma pena que eu perco as munições que eu podia ter pego. Espero que esteja tudo bem com você também, Leon. Oh, ficou muito bom, cara. Ficou realmente um remake, cara. Isso é um remake de verdade. Eita! Eita! Settler! Seu renegado, Fih! Você rejeitou o Corpo Sagrado, o glorioso Dom, e se unir a todos nós. Você precisa de a solução! Beleza, agora virou uma pelota de carne, e ainda vai ter que buscar a bazuca. Não vai demorar para as bombas nessa ilha começarem a detonar. Hora de finalizar tudo! É porque esse cachorro está quebrado. Vamos ver a luta, vamos ver se dá para ver alguma coisa. Que louco! E a gente consegue ajudar ele? Não! Justo o que eu estava procurando. Hum... Não! Antes... Bali está na cara deles, dos Nilba. Toma! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! tá 10 munições de pistola, tenho 4 flechas, não tem munição de 12 consigo fazer de pistola toma, olha o crítico aí tá 1 t4 t4 t6 t9 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 Esqueceram de adicionar física para o gancho quando está na escada. O que é isso? Vou ter que dar um jeito. Ah, não acredito que eu vou morrer aqui. Não tem mais nada para usar. Nossa, olha quanta erva. Obrigado por comprar nossas ogivas. Obrigado por assistir. O que é isso? Os usos dessas armas, isso não nos diz respeito, mas alvo nenhum exige o poder destrutivo absurdo delas. Use com cautela. Armas New Man. Beleza. Só nesse artiguinho eu errei um trilhão de vez. Estou de saco cheio dessa merda. Estou de saco que você não está em casa. Estou de saco que você está em casa. Estou de saco que você está em casa. Estou de saco que você está em casa. Vamos lá. O que é isso? Dá tempo de sobra, né? Da onde vocês vieram? Também estou sem paciência Onde eu moro, não? Vai! Vamos lá. Toma, morre! Não, tu eu vou te matar Tu eu vou te matar O leão precisa de ajuda, rápido! Eu cuido disso Não lheira! Como sempre Dá aquela travada na voz Porque O cooler do meu Da minha placa de vídeo Ligou Mais forte Aí atrasou a voz Beleza Calma aí Funcionou Ah o T-Tab saiu e entrou no jogo para corrigir a voz Deu certo Acho que a gente sabe muito bem É aqui que a gente se separa Entendi Aida levando fora é complicado É melhor se apressar Gracinha Até a próxima, Leon Leon Me transfere Eu obtive o âmbar Excelente Só uma pergunta O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você Para fazer perguntas Você só precisa saber Que um novo dia está raiando Uma centena dará a vida Para que um Possa viver Eu Estou acelerando Essa mudança Então Estamos falando de milhões de baixas Bilhões Que ambicioso Vamos mudar a rota Agora Agora Bom, 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 bom demais Cara, Resident Evil 4 foi o melhor remake que eles fizeram até agora O melhor remake, o mais fiel, né Não vou dizer o melhor, mas sim o mais fiel Com tudo certinho do jeito que era pra ser Até mais, né A gente sabe que aquele navio que tá saindo ali Provavelmente era o Esker que tava nele, né É isso aí, vamos pular essa parte Vamos pro tempo Nossa, deve ter sido umas 10 horas Não, ó, bem pouco 6 horas Beleza, mais 2 Ativement 3 salvamentos, 1 jogada 6 horas Nota B Controle aqui, você tá saindo da rota, relatório Controle aqui, você tá saindo da rota, relatório Controle aqui, você tá saindo da rota, relatório O piloto não tá respondendo Senhor, as explosões simultâneas falharam A destruição estimada é bem inferior a 50% da planejada A maior parte da ilha continua intacta Eita O que faço com você? O helicóptero dela ainda tá ao alcance Devíamos abrir fogo? Não Esse pequeno ato de desobediência não muda nada Além disso Já temos o que precisamos Vamos continuar O Krauser Como planejado O corpo dele, pelo menos, né? Hum, acertei Aeronavíu dele Em breve O sol vai se pôr na era dos homens Agora sim, cara Nossa Uma explicaçãozinha Pelo menos no final, né? Como era pra ser? Vamos salvar Nesse primeiro é um mesmo Vamos salvar mais pra baixo Vamos salvar aqui Pronto Aí, jogador intenso É isso aí O resto eu vou fazer em live, tá? O resto que vinha aí Muito provavelmente eu vou pausar O Devil Wefin que eu tô fazendo Devil Wefin 2 Pra rejogar isso aqui E fazer O 100% Mas já liberamos bastante coisa, né? Roupinha nova Mais uma roupinha nova Roupa nova Bastante coisa nova Vamos ver aqui, ó Loja de conteúdo extra Galera, tá zerado assim porque Eu removi, né? O save Daí, removi os saves Eu removi tudo Tudo pra pegar do zero Né? Bem bacana Deixa eu Vou comprar tudo que tem pra comprar, né? 6 mil Faltou grana pra ela Tá bom Não tem nada Tipo Use esse item e ganhe munição infinita Só mesmo Não, só Itens normais mesmo Pois é A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar um likezão Essa parte ficou muito massa Eu vou indo nessa Valeu Falou Até a próxima E eu Fui Tchau